E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá top Consegui finalmente deixar essa criatura aqui galera, no nível máximo Olha aqui embaixo aqui, máximo eletrônico, os caras vão ver aqui ó, vocês terem uma ideia Beleza, máximo, a arma tá no 13, vou focar na arma agora tá galera, pra deixar no nível máximo Agora tudo que eu jogar aqui de eletrônico, as minhas chances são grandes, são grandes mesmo de conseguir itens raros aqui, beleza? Show de bola, show de bola, deixa no comentário quem já conseguiu chegar no nível máximo aí tá E se vocês quiserem eu trago dicas de como eu fiz pra poder conseguir jogá-la aqui no nível máximo Apesar que é muito simples tá galera, só vocês conseguirem utilizar os eletrônicos Mas eu posso trazer pra vocês um vídeo, os eletrônicos ideais pra você colocar aí pra você upá-la o quanto antes Tá galera, bota o like aí nesse vídeo aí, conto muito com a apoio de vocês, valeu Vai ter vídeo no canal aí de Fortnite hoje tá, postei um mais cedo, aí tô vindo com esse E mais tarde tem outro, se você não viu ainda, vai lá, corre lá Fiz uma bagulho na minha boca aqui porra, acho que mosquito Fiz dois vídeos com Balta tá galera, jogamos aí Fortnite aí, tamo aprendendo aí O Balta já tá um pouquinho mais evoluído que o Tuba, mas vamos lá galera Tô querendo inovar aqui no canal aqui, não vou abandonar o Last Day Mas quero inovar, tô treinando Free Fire, PUBG e o Fortnite E o Last Day, vai ser esses quatro jogos aí que eu quero ver se, galera Até o fim do mês que vem, de repente o barão tá sinistro, mas vamos lá No Free Fire eu senti que eu já dei uma melhoradinha Meu canal 2 tá na descrição aí, corre lá pra assistir os vídeos de Free Fire Conto com o apoio de vocês hein galera, conto com o apoio de vocês, beleza Vamos lá, vamos lá, qual é o detalhe aqui, beleza Olha só galera, agora o que a gente vai fazer aqui ó Eu vou dar comida pro nosso dog Vamos lá, tô com essa parada aqui ó Tô assim ó, boladão tá, vocês já tão vendo aquele machado ali Já viu que o tubarão vai fazer besteira né, tubarão vai fazer besteira né Vai arrancar com o curuco, vai arrancar com o curuco Hi 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 moleque Temos 10 minutos pra gente ir com o nosso cachorro hein, temos 10 minutos Beleza, o jogo tá dando uma travadinha aqui Mas tá maneiro, as vezes é... o jogo fica zoado assim mesmo tá galera É o seguinte ó, amanhã eu vou fazer essas paradas aí E vou trazer vídeo na... amanhã até... vou trazer vídeo na quarta-feira de invasão Beleza? Pode cobrar hein galera, quarta-feira eu vou trazer um vídeo de invasão tá Mas agora eu vou aqui ó, meu objetivo é esse aqui galera Meu objetivo é... nova habilidade disponível Vamos buscar habilidade, eu quero essa habilidade aqui galera Pra eu poder desbloquear... entendeu? O mapa gelado, vamos lá pra mostrar pra vocês Vamos pegar nossa moto aqui pra gente não ir... sem moto tá galera Vamos lá, vamos botar um dirigir aqui O que que acontece? Eu quero mapa gelado, quero desbloquear Eu vou fazer o macetinho pra conseguir... esse item tá galera? Então deixa nos comentários aqui que vocês... vocês querem aprender o macetinho ou não tá O vendedor acho que eu vou deixar passar galera O vendedor acho que eu vou deixar passar Vamos... vamos... vamos aqui ó Vamos aqui primeiro aqui no mais fraquinho tá galera Você não precisa ir no mais forte cara Não precisa ir mais boladão tá Depois você vem aqui e depois você vem ali Vem aqui, vai ali, vai aqui, vai ali Você vai limpando, tudo tem direito aí tá Pra poder deixar o... seu nível ali Eu quero ver se eu consigo pegar... acho que é no nível 5 Se eu aumentar o nível 5 acho que eu consigo fazer o macetinho tá Pelo menos pra ver se a gente consegue Ele de repente até rápido cara Igual o da moto... da moto a Kefi liberou de uma forma que... O bolso que é carne de pescoço galera Tô pensando... no bolso que aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó Ah tuba tu usa bug Não, não usa o bug galera Pode usar, pode me criticar Mas eu utilizo Porque o jogo permite cara O jogo permite... quer ver ó Ó, tá vendo aqui ó Eu tenho 4, beleza Quando chegar o 5 eu vou tentar pegar essa paradinha aqui ó Ó, sobrevivência no free Pra eu poder invadir aquele setor lá Da floresta gelada E olha aqui galera, olha aqui ó A minha parada aqui Eu quero esse aqui, eu quero bolso Eu tenho 20 Eu fiz as contas Se eu comprar... é... na loja revistas Eu consigo... pegar todas as habilidades da... da parada ali tá galera Então beleza, então vamos lá Vamos fazer aqui as paradinhas aqui ó Tá vindo um palhacito ali Show Show já era Nosso... dock Opa, relógio Relógio é bom tá galera Não deixa passar eletrônico nenhum tá galera Não deixa Então eu vou fazer um macetinho galera Pra poder pegar... Pegar aquele item ali Pra poder evoluir nossa base né Pro nível 4 cara Pra evoluir pro nível 4 Eu preciso farmar direto ali Aquela... aquele minério de cobre Entendeu? Isso que eu preciso cara Deixa pro cachorro morder Morde ele Zuzu Boa Zuzu é violento Zuzu é violento Vamos lá, vamos lá Que a gente vai fazer aqui galera O macetinho que eu já passei pra vocês Tá? Pega aí ó Zuzu Show O macetinho é... Você não ter pressa Faz a tua volta olímpica aqui Depois que tu matar todo mundo aqui Você deixa teu boneco farmando tudo Farmando tudo aqui Só toma cuidado aqui Cada história de carvalho Tá galera? A história de carvalho Você não pode perder ela Beleza? Você vai dar duas volta olímpica aqui Se você tiver de bobeira em casa Você dá três volta olímpica aqui Pra chamar todos os zumbis Pro canto Tá? Você vai utilizar de armadilha aqui Eu sei que geral sabe Mas tem gente começando ainda no jogo Tá? Tem muita gente começando no jogo Quem tá vendo aqui? Porra Zuzu Pega Pelo amor de Deus 25? De vida? Será que é? Já deve ter um sobrevivente morto ali Tem aqui ó Ó Aqui é o gordão Ih rapaz Sobrevivente aqui tá com arma hein Apesar que ele teria matado aquele zumbi ali né Esse que é o grande detalhe Eu acho que ele morreu hein galera Eu acho que ele morreu Beleza Vamos passar aqui E aí com isso a gente consegue o que? A nossa missão lá Que é pegar o... Que é pegar os gordões aí Pra gente poder fazer E depois arrancar a cabeça do... Do galo cego lá né Do caçador cego Vamos que vamos tá galera Vamos lá Vamos lá Amanhã vai ter vídeo de invasão hein galera Vai ter vídeo de invasão Chegou lá em cima Lá a gente vai começar a invadir tá Vamos começar a invadir a base aqui Tomara que não venha o Big One aqui tá galera Tomara que não venha o Big One E vamos que vamos tá Vamos que vamos Beleza ó Vamos lá Ah ele já viu a gente cara Que isso Pega aí ó Boa Zumbi rápido aqui ó Show Já era Capotou Ih rapaz ele morreu rapidinho galera Ele morreu rapidinho Ó beleza Tem um ali ó Vamos lá No miudinho do sapatinho Arranco o curuco dele Arranco o curuco dele Ah moleque Quem é? Show Show Já era Ó vamos abrir aqui Ó vamos abrir Pode ser que tem coisa boa aqui né galera Ó lá barulhinho chato malandro No fundo Pega aí tuba A gente vai aqui ó No miudinho aqui ó Beleza show Não tão cuspindo aqui por quê? Voou longe o curuco dele hein Vamos lá Vamos pegar aquele ali ó Isso tuba Isso aí ó Pega ele aqui ó De boa Vem Zuzu Porra Pertinho do tuba Zuzu Beleza Show Já era Capotou Pega aí ó Ó o gordão lá O gordão lá Pra gente poder pegar ele Show de bola Ah pensei que era Não é aquele gordão É Beleza Show Já era Zuzu Cangalha ele ó Outro gordão ali Show de bola Caraca mano É a pantera aqui ó Boa 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 Pera aí Deixa eu comer uma paradinha aqui Beleza Deixa eu beber uma água aqui logo Show Show de bola Vamos pegar esse paninho aqui Que a gente faz a nossa atadura hein Beleza Aqui nós já completamos aqui Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos no outro Na outra ponta lá Vamos fazer o X E o resto galera É só correr pra braço Tem que ficar tomando Tem que tomar cuidado com O boot da VSS E essa hein galera Tem que tomar cuidado Vamos lá No miudinho aí ó Caraca A bancada Full galera A bancada tá full Hahaha Moleque Agora eu só vou meter a arma lá Naquela parada lá Beleza Pendrive show Show de bola Depois a gente joga fora Abrimos esse aqui Abrimos esse aqui Beleza Show Caraca Tem muita Tem um caixote aqui Vamos abrir esse caixote aqui Beleza Depois a gente vai lá matar aquele zumbi lá Que tá aqui na nossa esquerda aqui Beleza Caraca O Zuzu tá caçando eles Que é uma maravilha Mano O Zuzu tá caçando eles Que é uma maravilha Ó Vamos pegar logo ele ali ó Aquele grandão logo ali Que a gente já Já sapeca ele Já bonito Show Pega ele Zuzu Pega ele Zuzu Boa Ih rapá Que merda é essa tuba Que tu não pegou ele Zuzu Outro ouro Show Pega aí ó Show de bola Tá maneiro E agora a gente vai vir Farmando tudo Vamos farmar tudo aqui ó Toro de carvalho Beleza Vamos farmar Toro de carvalho primeiro Pra poder ficar top Vamos lá Show Show de bola Tá galera Isso é o que eu queria trazer pra vocês Na gameplayzinha De boa Tá Eu sei que os conteúdos De last day Tá complicado Beleza Mas a gente vai indo de boazinha aí Tá galera Vamos indo de boa Que eu quero Aqui ó 87 galera 87 Ah eu tenho que conseguir Essa parada aí Pra gente poder invadir de boa Lá tá galera Pra gente poder invadir de boa Olha a conta Toro de carvalho A gente vai farmar aqui Nessa brincadeira aqui Cara Tem até com machadinho Aqui Eu trouxe um pouco Machadinho Mas tá maneiro A gente vai fazer A gente vai fazer Machadinho De normal Meme Farmo o resto Toro de carvalho Eu esqueci Machadinho lá Cara Brincadeira né Vamos lá A ferramenta quebrou Tá vendo Agora a gente pode ir Rodeando aqui De boa Tá galera Bota o like de vocês aí Dá essa moral pro tuba Valeu Tamo junto aí Galera Um abração Fui